Capítulo 22 A Lei do Amor A Lei do Amor Procuramos a Capela 1, onde o corpo de Jandira tinha acabado de chegar. Com pesar, constatamos que o seu espírito não queria deixar o físico. Ela se encontrava agoniada, com as flores sobre o corpo, perto do seu nariz. Enfim, ela, que detestava cravo de defuntos, se achava coberta deles. O cheiro das flores perturbava-lhe o espírito. Por favor, amigo, é essa para minha família? Tirar essas flores de cima do meu corpo físico? Estou me sentindo muito mal. Reclamou Jandira a um dos socorristas. Mas, irmã, o seu corpo não mais lhe pertence. Por que tanto apego a ele? Não tenho apego ao corpo que morreu. Não sei a causa de ainda sentir-me junto a ele. E as sensações da morte estão me atormentando. O mensageiro, além da prece de Cáritas, fez outras orações. Mas o povo, que lá estava, ria. Conversava. E ninguém pedia silêncio. O corpo físico de nossa irmã era um amontoado de ossos. E mesmo assim, ela queria ficar junto dele. Só o que lhe causava náuseas eram as flores. Por que as funerárias cobrem o corpo de flores? Confesso que é de um mau gosto terrível. Aduziu Pâmela. Acho que é para esconder o corpo cadavérico. Respondi. Mas colocar perto do nariz, nas mãos, na cabeça é demais. Não bastam as perturbações do espírito recém-desencarnado e ainda lhe causam incômodo ao corpo físico? Sabe, Henrico, até agora, poucos encontramos que desencarnaram com o Alba tranquilamente e suas famílias tendo um gesto caridoso. Enrico, nada falou. Mas nós olhávamos aquela irmã agoniada pelas flores colocadas no caixão. A família fica nas mãos das funerárias e aproveitando a dor daqueles que ficam fazem o que lhes dá mais lucro. A conversa continuava. Ninguém fazia uma prece. Como também, nenhum religioso foi convidado a orar. Essa moça não vai ser retirada daqui? Perguntei. Os comentários sobre sua vida eram tantos que lhe causavam muito mal. Querida irmã, deixe esse caixão repleto de flores, essa gente materialista, e saia de junto do seu corpo morto. A conselheia. Jesus, socorra-me! Jesus, socorra-me! Estou vendo morto. Eu não sou morto. Mortos são eles, que de nada sabem. Quero ajudá-la. Por favor, vá com os socorristas para sua nova morada. E o meu noivo? Vai ficar? Inteirado do assunto, respondi. Há muito, o seu noivo já se foi, desde que a doença começou a se manifestar. Deixe-me em paz. Você é tão desagradável quanto as flores e as velas. Está bem. Quando desejar conversar comigo, é só chamar. Sou Luiz Sérgio. Ela cerrou os olhos para não me enxergar. E nada fazia para sair de perto do seu corpo físico. Pamela, aproximando-se, falou. Irmã, no dia em que desencarnei, senti-me um pouco perturbada. Mas a oração foi mais do que uma bênção. Foi Deus junto a mim. Por que a irmã não ora? Não sei orar. Só sei rezar a Ave Maria e o Pai Nosso. Então o faça. Não se preocupe com as pessoas que vieram ver o seu corpo doente. Ore para eles também. Você me ensina? Me ensino. Serre os olhos. E vamos até Deus. Pai amado, consolo daqueles que sofrem. Abriga-nos em teu coração de Pai amoroso, amparando-nos hoje e sempre. Uma lágrima rolou do seu rosto e ela deu um suspiro. Os técnicos aproveitaram para tirá-la dali. Quando isso aconteceu, o corpo começou a exalar um forte odor e tiveram de fechar o caixão. Achamos que todos os caixões deveriam ficar fechados para que cada amigo guardasse na lembrança somente a fisionomia daquele que está partindo e não o rosto petrificado e pálido. Há pessoas que só vão em termos para depois ficar falando coitado do fulano, estava tão acabado, com que doença ele desencarnou. A curiosidade é um defeito tão feio que faz daquele que a tem um ser desagradável. A curiosidade para aprendizado é uma coisa. Para apenas ficar sabendo da vida dos outros é maledicência. Elucidou Henrico. Henrico, de que doença a irmã desencarnou? Inquiriu Plácido. Caímos na risada. Ele ficou envergonhado por sua curiosidade. Henrico nada respondeu, mas confesso que até eu estava querendo saber qual era a doença porque a irmã estava muito magra. Irmão, perdoe-me o que ocorreu há pouco, disse Plácido aproximando-se de Henrico. Esqueça e ore a Deus para que esse cruel defeito não lhe fira o espírito. A curiosidade leva o ser à maledicência. Aqueles que têm curiosidade com a vida do próximo caminham pelas veredas do disse que disse. Plácido, de cabeça baixa, ouvia o nosso amigo Henrico. Pâmela segurou o braço do irmão e dali saímos, levando no coração uma nova esperança de que um dia todos se conscientizem de que a morte não existe. O que existe é uma poda para nos embelezar o espírito que cada descida ao túmulo é um despertar para uma nova existência. Feliz do ser é o se separar do corpo físico ter na consciência a certeza de que Deus é pai dos justos e dos pecadores. Pensei, como seria triste se a morte existisse que aqueles que ficassem jamais imaginassem que um dia viriam a se encontrar com seu ente querido. E coitado daquele que morresse ia se tornar pó, desaparecer. agora não compreendo como oram pelos mortos e não creem nos espíritos. Mandam a alma para o inferno e não creem nos umbrais. Falam em salvação mas dizem que o espírito ficará deitado no túmulo junto a um corpo apodrecido à espera dos anjos. E quem são os anjos? Seres privilegiados que não dormem no túmulo? Quanta contradição! E depois falam que os espíritas é que são loucos. Existe loucura maior do que matar o espírito e mandá-lo para o inferno? E não existia reencarnação? Fácil, não. Muito fácil é não ter de pagar nossas dívidas. Mas quando Jesus saiu do túmulo quis ele mostrar para qualquer mortal que Deus não mata pois é justo e amigo. Com sua misericórdia perdoa os espíritos faltosos pela lei do amor chamada reencarnação. Fim do capítulo. Muitos mundos Muitas vidas Muitas voltas Muitas idas É o caminho que se faz Reencarnação Questão De justiça Se você errou aqui Muitas vidas 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 Obrigado.